Bom dia! Meu nome é Elias Ribeiro, tenho 55 anos, sou multi-atleta, pratico várias modalidades esportivas e hoje tenho me dedicado bastante ao triatlon e nos últimos dias, mais especificamente ao ciclismo, porque em função de uma lesão, então tenho feito mais um ciclismo, com um volume de treino aí planilhado específico de 200 quilômetros por semana. Então em função desse volume de treino e competições, durante uma corrida de montanha eu tive uma lesão no tendão e por conta disso eu busquei um recurso com o Dr. Duvaldo, que estava acompanhando o tratamento, juntamente com a Dermadia que nos dá esse suporte. Então em função dessa necessidade de medicamento, eu busquei a Dermadia e inclusive indico ao pessoal que tive um excelente atendimento, são produtos de alta qualidade e o que tem nos ajudado a essa recuperação nesse momento. E aí 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 E aí